Música Pires do Rio, um município do estado de Goiás, localizado a 140 quilômetros da capital goiânia. Com quase 32 mil habitantes, segundo estimativas recentes do IBGE, a cidade abriga a sede da Friato Alimentos, uma das maiores produtoras e exportadoras de carne de frango do mundo. A localização aqui é muito boa. Se a gente considerar um raio aqui de 200 quilômetros, nós temos hoje, naquela época foi calculado 10 milhões, deve estar hoje com 20 milhões de habitantes. Nessa região aqui, 250 quilômetros. Só na geração direta de empregos, a empresa atinge seis municípios vizinhos. Pires do Rio, mais cinco municípios. Os vizinhos aqui. Emprega Ipameri, Urutaí, Palmelo, Santa Cruz, Olisona. A gente faz esse transporte. É, porque só Pires do Rio com 30 mil habitantes não toca uma empresa dessa. Não tem gente suficiente para tocar. Na década de 90, quando o abate começou aqui na sede da empresa em Pires do Rio, eram abatidas 25 mil aves por dia. Hoje, são cerca de 500 mil. Um complexo industrial que produz 172 itens que estão presentes diariamente na mesa de milhares de brasileiros. Hoje a gente trabalha e atua com... A gente gosta de especificar esses produtos como família. Então a gente tem a família de coxa, a família de industrializados, a família de asa, a família de peito. Dentro desse produto a gente fraciona eles em produtos em diversas embalagens, desde resfriados a congelados, congelados individualmente, bandeja, pacote, peso padrão. E não é só a quantidade. A empresa também se preocupa com a qualidade dos itens que compõem as nossas refeições. A gente fabrica em torno de 1.200 toneladas de produto diariamente de segunda a sábado. Ou seja, esse produto é distribuído praticamente em todas as capitais e todos os estados. Inclusive o Distrito Federal, onde nós temos uma grande distribuidora. Essa é a nossa preocupação. Saber se o que nós estamos produzindo realmente é aquilo que está chegando no consumidor. De ponta a ponta. Desde o embarque até a distribuição e até o ponto de venda no supermercado. E depois ainda fazemos o retorno com o nosso cliente e o nosso consumidor. Nós temos ambulatórios aqui dentro. Nós temos um sistema de médico 24 horas aqui dentro. Respeito com consumidores e colaboradores que faz da Friato uma empresa premiada e reconhecida dentro e fora do setor em que atua. Uma instituição que investe muito em inovação e novas tecnologias. A gente costuma dizer que se troca um frigorífico a cada cinco anos. Substituímos todos os equipamentos a cada cinco anos. Isso por motivos simples e básicos. Evolução, tecnologia e diminuição da força de trabalho do trabalhador. Quanto mais tecnologia, menos esforço físico do colaborador que aqui dentro trabalha. E também na busca contínua de qualidade dos nossos produtos. Quanto mais o equipamento evolui, melhor a qualidade do produto. Empresa que atende com qualidade o mercado interno e externo. Que em décadas de existência já superou crises, planos econômicos. Mas que tem na essência o legado. Mão na massa e pé no chão. Que está sendo passado de geração em geração. Eu se fosse para estar aqui na condição de executivo dessa empresa. E não pudesse chegar no chão da fábrica. Eu não assumiria essa função aqui dentro. Eu só aceito ela porque eu tenho liberdade de chegar no chão da fábrica. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem feito. Tanto aqui dentro com o trabalhador, com a marca Friato. A marca Friato é uma marca que foi implantada desde o início para ser forte. E tem sido. Tem sido forte de porta em porta. Até a próxima.